Música Olá gente, estamos começando o nosso canal, quer dizer, só o meu canal Então, eu sou o Marcelo, Marcelo Souza, estou começando o meu canal agora De novo Aí, eu quero começar um vídeo bem maneiro, bem normal assim, que não seja muito extravagante Muito engraçado, né? E bem realístico, falar das coisas que estão acontecendo no mundo Aí, eu vou estar gravando, acho que semanalmente, né? Normalmente é assim Aí, eu acho que eu vou fazer várias coisas doidas também, psicopatas, igual do meu tio Aí, eu vou fazer vídeos com a minha irmã também E vou fazendo um vídeo do ano com o pessoal aí Vou fazer Aí, eu espero que seja um vídeo bem visualizado E bem comentado também, né? Na vez aí E eu espero que seja um bem, um sucesso bem, normal Aí, essa foi minha apresentação e logo mais estou lançando aí Vou aprender a editar vídeos e vou fazer tudo certinho Então, eu vou fazer os vídeos, é, muitos bons e vocês vão gostar E aí, bora? O bote das maravilhas é a nova sensação E pra aqui, pra começar a chama, Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem caísa, maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando É a quente maravilha Dirizando, dirizando, dirizando Ai, ai sim, ai sim, a metralha vem lançando O jeito louco Pica de pé no quarto Pachona de 18, 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 Pachona de 18... Aê, oi Então, se eu errar não tem problema Sei não E pode usar o mesmo também Ah? E pode usar o mesmo também É Vamos falar mais alto, se quiser Dele já, já era Já é o dele, não Tem feitinho do Do, da bonecaps Me ignora, diabo Aê, não consigo te ignorar, cara Tem que ignorar, pô Tá dançando atrás de mim, cara E aí Já acabou? Vamos fazer? Ah, não sei Não sei fazer Fala aquele bagulho lá Fala de 18? Não, fala Pergunta de novo, pergunta de novo Vira aí de novo Então Aí eu vou estar fazendo os vídeos Não, volta pra lá, menina Volta pra lá O programa, vai Fica aí Vai, por um pouquinho Então Então Tchau Tchau